Boa noite, que tal? No MateCast de hoje, eu vou bater um papo com um artista que faz parte da história do teatro gaúcho. Do teatro, da música, de tudo. Porque ele é o criador do grande Kraunus Sang. Eu não sei se depois você vai me dizer se está certo isso aí. Eu estou falando Kraunus Sang. Que veio de onde? Da esbórnia. Para apresentar o Tangos e Tragédias aqui no Brasil. Então eu vou conversar com esse meu amigo antigo aqui, compositor, cantor, instrumentista, ator, atormentado, atordoado. Ike Gomes. E aí, Chiquita? Tudo bem? Mas que... Grande prazer estar aqui frente a frente ao guri. É, frente a frente com o guri. É uma experiência. Tem frente a frente com o Gabi, tem frente a frente com o guri. Tu é da esbórnia mesmo ou tu é da onde? Tu nasceu onde? Eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegrense. Mas me naturalizei esborneano. Tu é cidadão esborneano? Tu tem título? Claro, né? Porque depois de 36 anos? 36, 37 anos? Tudo já é praticamente um esborneano, né, Chiquita? E mata e tu toma... O esborneano se revela esborneano, né? Qualquer pessoa pode se revelar um esborneano. Do nada, sim. Do nada. Do nada. É uma coisa que vem de dentro. A tendência esborneana está latente em qualquer pessoa. Ah, Esquiva. De repente, sem mais, sem menos, a pessoa se olha no espelho e se acha um traço esborneano. Eu acho que... Vou chamar o Licurgo aqui. Tu dá uma olhadinha. Depois tu me fala se ele pode ser... O Licurgo, vem cá, Licurgo. Olha quem está aqui, rapaz. Vem tirar o teu retrato. Ô, Licurgo, grande prazer estar aqui. Tira o teu retrato aí com ele que tu é louco para self. Tá. Olha para lá. Dá uma olhadinha. O Licurgo tem tudo. Tem tudo de um... Porque ele é emo, não é? Não vai confundir com emo. Ele é esborneano. Pode ser esborneano. Mas, claro. Pelo amor de Deus. Pelo sotaque, talvez. Mas não pelo sotaque do esborneano. O silêncio esborneano. Como é que é o silêncio esborneano? Está aí? Está aí? É um silêncio cheio de expressões. É um silêncio ensurbecedor. Porque o tango de trajeto, o esborneano, da nata, ele tem muita influência do cinema mudo. Então tá. Fechou. É tu mesmo. Tá bom? É tu. Fechou. Ele foi roteirista dos filmes do Chaplin. Ah, é? Parte toda da fala era ele. E do Mr. Bean também. Tu é de Porto Alegre. Tu é de Porto Alegre. Minha infância de Porto Alegre. Minha infância lá da Miguel Tostes. Me falaram que a Silvia Helena é minha patroa, que fica ali na salinha. É ela que faz os scripts ali. Eu já te conheço de longa data. Mas ela tá me falando que tu é de Soledade, Giruá. Morei em Soledade. Eu tenho muitos amigos em Soledade. Eu tenho muitos amigos em Soledade. Comecei a ser profissional em Soledade. Ah, é? Uma banda de baile lá. Ah, não? A Filtra Som. Grande abraço para os meus amigos do Filtra Som. Ah, mas nós temos um grupo até hoje. Vamos combinar porque... É, tem até um grande amigo que partiu a semana passada aí. Olha aí, tu diz. Há duas semanas. Vem cá, Xê. Um abraço para ele também. Eu sei que tu trabalhava nas pedras lá de Soledade. E Giruá também. Giruá foi antes ainda, porque o meu pai trabalhava na Caixa, né? Foi gerente da Caixa lá em Caixa Econômica Federal, em Giruá. E aí a gente foi para lá. Foi lindo também. O interior do Rio Grande do Sul é maravilhoso. Muitas cidades lindas, diferentes. Soledade é no alto da Serra do Botucaraí. Frio, pra cacete. Neve. E Giruá é perto de Santa Rosa. Dez minutos de Santa Rosa, né? Então é outra região. Tem outro panorama, outro tipo de gente. É, da Giruá. Nasceu Gisele Bint. É lá no Ibiriva. Não, a Giruá nas... Ah, não, a Horizontina. A Gisele Bint é de Horizontina, que é perto também. Mas é que a gente falou que o teu pai era da Caixa. O teu pai não é jogador de futebol? Claro, mas jogador de futebol vai até uma idade. Depois ele não vai mais, não é? Ele jogou no Grêmio, inclusive. Quando eu nasci, ele jogava no Grêmio. Você é gremista também? Sou gremista. Claro. De por herança. E que acha que ele era bom de bola, mais ou menos? Olha, o meu pai, ele começou a jogar no Saviana em Uruguaia. Iruguaia é outra zona do Rio Grande do Sul totalmente diferente do Uruguaiana. Começou a jogar futebol lá. Logo ele veio para o Renner. Pô, mas o Renner foi até campeão gaúcho. O Renner naquele time, ele era daquele time campeão. Foi campeão gaúcho. É. Daí, logo que acabou o time do Renner, ele foi para o Grêmio. Em 57. Ficou até 64. E eu nasci em 59. Ah, tu vira, velho. Depois ele foi para o Cruzeiro. Ah, mas ele foi e jogou nos tops do Grêmio. Dos times daqui, né, que tinha. Ah, naquela época. Se fosse a preço de hoje, ele ia ser rico. Aquela época que eu cheguei a vislumbrar aquele tipo de esporte que era um esporte olímpico. Ninguém enriquecia com o futebol. Embora até pudesse ganhar bem até para o que se ganhava na época. Mas tu tentou ser jogador, então? Tentei desesperadamente. Até o dia que meu pai me levou na escolinha do Grêmio. Aí estava lá todo mundo. Eu queria ser zagueiro. Me botaram na ponta direita. Não tinha mais. E fiquei lá. E eu fui junto com um amigo meu maravilhoso que jogava bola lá em Giroar. Jogava um bolão, cara. O Mizico. E aí fomos nós dois para a escolinha do Grêmio. O Mizico entrou de ponta de lança ali, né. Volante 10, camisa 10. Eu entrei na ponta direita. Não sei por que me botaram lá. Não me passavam a bola de jeito nenhum. Eu gritava lá na ponta direita. Nada. De repente veio a bola e eu pá. Peguei agora é a minha vez. Pá. Veio uma adiantada. Fui correndo pela ponta direita. O sol começou a aumentar. Sabe? Começou a vir. Explosões solares começaram a vir na minha direção. E muito pá. E eu me esforcei. Mesmo assim eu me esforcei. Aí digo, agora vou dar uma cruzada que vai ser uma loucura. E pá. A bola andou um metro que saiu pela linha de fundo. Ali tudo. Perdeu tudo. Interrou a minha carreira. Na outra semana o meu pai me disse. Olha, vai vir um professor de violão aí. Assim. Eu digo, mas que professor de violão? Mas e a bola? Tá louco. Troquei pela bola. Não, eu tenho o jogo marcado. Compromisso lá no campinho. Todo mundo me esperando. Não senhor. Vai vir o professor aqui e tu vai aprender violão. Que idade é isso? Isso com 11 anos. Aí tu começou. Me desviou a carreira totalmente. Tu vê, rapaz. Perdemos um baita de um zagueiro. Baita ponta direita. Flecha. Olha aqui, ó. E me fala, mas daí... E quem é que tu gostava naquela época de música? Rita Lee, se tu era fã, né? Não. Rita Lee desde sempre, né? Mas assim... Tinha muita música na minha casa. O meu pai gostava muito de música. Minha mãe também era muito. Incentivaram muito a carreira. Porque quando eu aprendi duas músicas, eu já tinha que tocar pra todo mundo. Chegava uma visita... Ic, pega o violão lá. Aí eu tinha que tocar. As duas que eu aprendi. Chegou no extremo de eu ter que tocar uma música pro carteiro. Ele foi lá buscar uma carta lá. Ficou batendo uma papinha com carteiro, coisa e tal. Ic, vem cá, toca uma música pra ele aqui. É verdade. Ali foi a tua iniciação. Tinha que tocar, né? Churrasco eu tinha que tocar. Tinha que aprender mais música. Mas a história da Rita Lee é que foi num show da Rita Lee que tu... Não, aí é que a gente seguia as publicações, né? Lá do interior. Era difícil vir pra capital. Não era tão fácil. Especialmente pra gente, adolescente, né? Tinha 14 anos. Fugir de casa pra ver um show da Rita Lee aqui no Gigantinho. E a gente seguia as publicações de música pop, né? E a Rita Lee era a nossa representante. Era o que dava pra fazer no Brasil de música pop, né? E eu vivia o show da Rita Lee aqui no Gigantinho. Foi uma loucura. Eu fiquei em estado de choque, né? Porque era muito melhor do que eu esperava. Eles eram nos mesmos níveis. Nos mesmos níveis dos internacionais que vinham, né? E dali tava saindo dos mutantes, a recém dos mutantes. É um estouro que até hoje influencia gente da música inglesa, inclusive. Que os caras falam. Então... Foi uma loucura. E aí eu decidia ser músico. Decidia ser artista. E aí tu passou a tocar até banda de baile. Daí eu entrei numa banda de baile. Depois eu entrei numa banda de baile. Tocava tudo. Tocava tudo. E vários instrumentos também. Teve que começar a tocar. Tocava bateria e tocava guitarra. Aí me revezava com um amigo. Porque eu era bom de samba. Então o repertório de samba eu tocava na bateria toda. E o repertório de rock ele era bom de bateria também. De rock. Toca bateria até hoje. O Kine. O César Kine é aquele abraço. Encaixei. E até Vaneirão tu tocava? Tocava tudo. É, mas... Milonga. Milonga. Milonga já é mais a sua praia. Não, milonga. Nós tinha uma milonga. Não era milonga. Nós tinha. Era uma banda de rock que tocava baile. Que tinha que tocar baile, entendeu? Para sobreviver. Para sobreviver. Mas era uma banda de rock. Mas tocava até em CTG, se bovinhar. Tô. É, tocamos. Tocamos. Não, tocamos até em cima de mesa de snook. Velório. Tocamos em... Chorinho tocando. Aí tocava chorinho em velório. Não, chorinho eu toquei muito depois desse baile aí. Eu vim para a noite de Porto Alegre. Mas o bandolinho é um instrumento que tu toca bastante. Toco. Que é meio característico do chorinho. Mas veio daí. Porque eu ganhei um bandolinho do meu pai com 16 anos. E tenho ele até hoje. É o que eu toco nos shows. É a coisa mais velha que eu tenho. E toquei muito chorinho na noite de Porto Alegre. Compõe chorinho. Tem chorinho que já entrou em trilha de filme. Tudo. E o violino, quando é que apareceu? O violino depois. O violino entrou já tarde. Olha aqui. O Thelmo de Limas Freitas, grande folclorista, morava em cima do meu apartamento, lá na Avenida América. E o filho é baterista. E o filho é um dos maiores bateristas do mundo. Claro. Kiko Freitas. E o Thelmo morava em cima. E eu ia na casa dele de vez em quando. E lá tinha um violino lá parado. E eu pedi emprestado pra ele. Foi o Thelmo de Limas Freitas. E ele disse, mas claro, pode levar. Pode levar, hein. E peguei o violino, dei uma guaribada e comecei a tocar sozinho, né. Porque eu já tinha facilidade. Tenho facilidade pra tocar instrumentos. Mas o violino não saía. E eu digo, mas rapaz. E aí, pá, fazia umas gravações daquele instrumento, né. Aquele violino rústico assim. E aí, aí eu tive que estudar. Digo, ah, é, é. Esse aqui não quer sair nada, então é esse que eu vou pegar. Daí comecei a estudar violino. Até que encontrei um dos grandes mestres de violino do Brasil, que é o Fred Guerra. Formou uma finitude de profissionais aí. E eu estudei com ele. Daí é aí que eu consegui me, 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 me entrar mesmo. Pegando o trânsito. Mas hoje, Che, tu é assim, qual é o instrumento que, o que te identifica mais é o violino, né. Claro, por causa do personagem. Ah, tá. Entende? Mas o bandolim, no Homem Banda lá era o bandolim. O bandolim, é, claro. Agora no Sborna Contra a Traca eu toco mais bandolim do que violino. Até. Mas nessa época, Che, daí tu tocava em bares de Porto Alegre? Muito. Com uma banda? Não, eu tocava sozinho, com um acompanhante. Tocava com um acompanhante. Toquei muito tempo com a Norminha do Val, que era uma violonista fantástica. Formada em Barcelona, em violão, coisa e tal. E toquei muito, aprendi muito chorinho com ela. Depois aí fui pra outros bares, cafés na noite. Eu já tinha filho, já tinha que malhar toda noite pra sobreviver. Eu me lembro do Sabrito também, né. O Sabrito. Era uma dupla, né. Tive uma dupla com o Sabrito. Era Ike Gomes e Sabrito. Ike Gomes e Sabrito. Pá, é antigo isso. É, foi assim, as primeiras vezes que eu comecei a tocar minhas composições. Ah, tem essa coisa também, natural, né, Che? Isso. Antes tinha uma banda de rock ainda, que tocava em festivais colegiais, universitários. Mas tu, além de... Tu tinha uma pegada muito até hoje, né, do castelhano, tango, essa pegada aí. Dá hora de ver isso aí. Não, isso aí, isso aí, quem me trouxe foi o Nico. Ah, por quê? Embora eu já tivesse, porque eu ia muito pra Uruguaiana, a gente ia pra Passo de los Libres, a gente inventava o espanhol falso pra ficar falando. E meu irmão brincava de falar espanhol, aquela coisa que ninguém entendia, né. Aí surgiu... Que luteira sacoçango, parará, sabe? E brincando, né. Mas sempre vendo aquelas figuras em torno da gente, né, que vinha da Argentina. E essa mistura que tem no Rio Grande do Sul, né. E o Nico Nikolaevsky, quando é que tu conheceu ele? O Nico foi... Ah, foi em... Eu já conhecia ele do Saracura, que ele era bem famoso já, né. Uma banda, muito sucesso, uma banda genial que esteve aqui. Sim, o Saracura... Fui em muitos shows. Eu fui no primeiro show do Nico. Eu vi o Nico nas primeiras apresentações sem conhecer ele pessoalmente. Casualmente, eu tava ali e tinha uma apresentação na frente do Universidade de Arquitetura e eu vi o Nico tocando. As penhas? Não, não era penha, era uma apresentação que tinha ali, não era? Era alguma coisa que fizeram assim, meio na rua ali. E eu vi o Nico tocando, achei um artista. Já achava assim, é um artista. Esse cara é um artista. Genuíno. Ele já era o Saracura? Não, não existia o Saracura ainda. O Saracura, achei, estreou em 82, né. O disco deles é de 82. Então, antes eu já tinha visto o Nico tocar. Foi quando... É verdade. Pra quem não sabe aí, ó. Procura lá o musical Saracura, hein. Que tava lá o Silvio Marques, o Nico Nicolás, o Chaminé e o Pesão. Grande Pesão, um abraço pro Pesão. Antes ainda era a gata, né? A gata na batera. Que era uma... A mulher do Bugo. É. Lembra? Ex-mulher do Bugo, é. Isso, a gata que é irmão do Moronguinho. Olha que história, hein, Cheio. A gente conhece essa gente toda. O grande campeão de motocross, Moronguinho, no Sessão. E o grande, o mais velho, da Mormai, né, Cheio. Olha que história. Meu Deus do céu. Mas um grande abraço pro Pesão, né. Que o Pesão tem história. O Pesão, antes do Saracura, foi do Almôndegas e depois foi do Papas. O Pesão tava em todas. E foi teu parceiro também. Foi do Zacarias, foi do... Tocou. O Pesão é uma figura importante como produtor musical, como diretor de grupos, como líder de grupos. O auxiliador. Ele é um queridão, né, Cheio? Queridão demais. E contribui com a gente ainda. Desde quando ele é chamado que ele é o Jansuro Bombeiro. O grande bombeiro da esbórnia. responsável pela perda da bagagem cultural. Esse é o Pesão. Vai ver que é, Cheio. Bom, o Saracura a gente já falou aqui. Pra quem não conhece, vai procurar lá. Que tem aquela parceria com o Mário Barbará, né, Cheio. Tem lá o Chote da Amizade. Flor do Silvio. Do Nico também, é. Que é lindo. Nada mais. Marcou Bombeiro. E o Cláudio Levitin já era um compositor. Já era um compositor. De grandes obras nesse tempo aí. Exatamente. O teu encontro com o Nico, daí, assim, foi na função do violino? Foi em 84, que nós começamos a nos encontrar pra estudar música juntos, que eu tava começando a estudar violino. E ele gostava muito, tava pegando o acordeon também. Começamos a nos encontrar pra estudar música juntos. Ele no acordeon, saiu do piano. Eu conto tudo isso no livro. Todas essas passagens. Olha aí. Como é que nasceu as ideias, entende? A gente ensaiando na cozinha da mãe dele lá. Tinha um outro quartinho que tinha um piano na casa da mãe dele. Nós ensaiando lá. E aí, um momento que a gente tava fazendo uma letra de uma música que era uma embolada de palavras, que é uma música do Charlie Chaplin, que virou a música inicial do Tango de Tango de Tragédias, que era aquela desgracia manotropo, qual trono fapo e ruela, se tá desembriagado, vale a riba sotopor. E nós tavam escrevendo essa letra e aí surgiu essas palavras. Tá falando do livro, me fala. Cadê o livro? Mostra o livro. Cadê o livro? Mostra o livro, como é que faz pra comprar o livro, pra adquirir isso? O livro dá pra pedir pelo site da Besouro Box. Além da esborna. Para além da esborna. Olha isso, rapaz. Pelo site da Besouro Box. Chega em casa rapidinho, desinfetado. Deixa eu ver esse daqui. Cheiroso. Meu Deus do céu. Então tem essa... O que é que você fez isso aqui? Eu mesmo. Tu mesmo? Mas que letra bonita que tu tem. Ah, não, caprichei. E ela é bem parelhinha. A minha é toda... Olha como vem que eu vejo a letra dele. Olha que letra... Isso aqui foi ele que escreveu, Lico. Tu tem que ter puxado. Eu te falei que tu tem que estudar, rapaz. Olha aqui, rapaz. Tá pior que a seleção do Brasil. Não passa das oitavas. Olha aqui, ó. Tudo bonitinho. Olha aí que letrinha bonitinha. Isso aqui é bonito, viu? Ah, não, mas não tem figurinha? Tem algumas figurinhas aí no meio. Ah, Lico. Ele não vai... Ah, pô, Lico. É muita... Ah, não tem figura aqui, ó. Mas olha, vou te dizer, tu começa ali e começa a imaginar, as figurinhas começam a aparecer na cabeça da gente. Viagem. Tu conta exatamente o que ele se deu aqui, Xê. Olha... Tua vida particular ou a história do tango e tragédia? Vista de dentro para fora. Porque é uma história que muita gente viveu, muita gente acompanhou, muita gente ia todo ano, levava família, levava amigos, coisa e tal. Então eu queria contar para as pessoas. E o interessante do tango, Xê, durante esse período todo, que a gente ia assim, tu fala com um monte de gente, o cara assim, ah, eu fui oito vezes, ah, eu fui, ah, mas oito vezes é assim, é, eu fui, vai um ano, vai três anos depois, quatro anos, o camarada que assistiu tangos com 15 anos de idade, ele assistiu depois com 30, com 40, porque se ficar em cartaz, quanto tempo? 30 anos? 30 anos. Olha que loucura. 30 anos. Olha, me traz uma caneta aqui, Xê, deixa eu aproveitar aqui, eu vou pegar esse livro para mim. Escreve para mim, Xê. Claro. Olha aí. Escreve para mim, Xê. Vamos fazer um indicatório. Guri, meu nome. Guri, G-U-R-I. Querido. Estou querido ali? Aham. É eu mesmo. Eu não quis falar querido para não ficar chato, né? Eu me auto... Ó. Ah, meu. Eu podia estudar medicina, hein? É lá? Essa letra aí, eu vou até falar. Dá para ler, não dá para entender. Ah, riscou tudo. Estava indo tão bem. O cu. Estava... Ô, cu. Estava indo tão bem, pegou no final, riscou. Por quê? Mas é... É uma história que eu... Querido guri, um forte abraço. Dá até para entender, filho. Que bacana, Xê. Vou ler, hein? Deixa que eu leio e dê para desconto. Isso, conta para ele. Deixa que eu leio e dê para desconto. Deixa que eu leio e dê para desconto. Que assim que... Essa história, né? Era uma história que tinha que ser contada. E daí eu vi, pô, o Nico não vai mais poder contar essa história. Então, quer dizer, como começou essa ideia original? Essas conversas que tu falou, que tu deu spoiler aqui, dessa primeira jeito de falar? Tudo foi aqui. É, com o final do Tango de Tragédias, né? Eu digo, alguém tem que contar essa história. E eu posso contar. Então, comecei a escrever as minhas memórias do Tango de Tragédias. Tango de Tragédias e isso se misturou com a minha vida. Porque quando o Tango de Tragédias terminou, os anos de Tango de Tragédias estavam em maioria na minha vida. Tu tinha passado mais tempo com ele do que com a tua patroa? Mais tempo com o Tango do Tango... Não, a minha patroa é anterior ao Tango de Tragédias. Eu tinha passado mais tempo dentro do Tango de Tragédias do que fora. Minha vida toda. Entende? Então, a minha vida se misturava com isso aí, né? E coisas da minha memória infantil que eu vim buscar, que foram parar dentro do Tango de Tango de Tragédias, de alguma forma. Brincadeiras da minha infância. E quando eu vi, estava lá, dentro do Tango de Tragédias. Porque a gente... Resgatava com isso. Resgatava e brincava muito com isso, né? Tá, mas dá um spoilerzinho aqui pro pessoal que não... O pessoal vai ler o livro depois. Mas o Tango, como é que começou o nome Tango de Tragédias? Quem é que deu o nome? Quem sugeriu o nome foi o Nico. Mas foi já nos primeiros dias de ensaio. Porque a gente começou a ensaiar, a tocar juntos e imediatamente surgiu a química entre os dois. A gente já começou a se divertir. A gente começou a gostar daquilo que estava fazendo, dos ensaios. E começou a ficar entusiasmado com aquilo, porque estava duro. Muito duro. Dureza de sobreviver naquela época. Era 84, ainda era a ditadura militar. A ditadura terminou em 86. Então nós tivemos, inclusive, que passar o roteiro do Tango de Tragédias. Na censura. É. Entendeu? Então, era aquele período. Tesouro da Solange. É. Tem esse tempo também. Era um período de dureza. E a Esbórnia? Como é que surgiu a Esbórnia? A Esbórnia foi surgindo. No meio da nossa caminhada. Então, já no primeiro... Os personagens já tinham no primeiro show. Que foi no IAB. Estrututo dos Arquitetos Brasileiros. Era um barzinho que cabia 80 pessoas. Na praça... Anes Dias. Anes Dias. Embaixo do prédio da Anes Dias. Embaixo, lá embaixo. E ali, já tinham os dois personagens. Já era Kraunus e Pledskjaer. Eles já tinham o sotaque vindo do interior. Eles já tinham uma performance que não era normal ainda. O Nico era o cara performático do Saracura. Mas o Saracura... Esse não era o traço que eu gostava mais do Saracura. Eu gostava muito das músicas que eram maravilhosas. Era um sucesso. Todo mundo cantava. Eram músicas geniais. Os arranjos deles eram sensacionais. Mas eles não eram exatamente um grupo performático. Não é? Não. Agora, quando nós fomos fazer o Tangos e Tragédias, esse aspecto das artes performáticas vieram muito forte. Por causa das músicas. Porque eram músicas dramáticas. Tinha músicas do Vicente Celestino. Tinha o Hebro. Tinha alguns textos. E o Nico veio com esse nome. Tinha um monte de tangos do Vicente Celestino que eram tragédias. E as outras músicas que não eram tangos eram tragédias. Também engraçadas. Na verdade, é o Teatro Hiperbólico. O Teatro Hiperbólico. Ali que começou essa história do Teatro Hiperbólico. Daí o Nico veio com esse nome, Tangos e Tragédias. Maravilhoso. Maravilhoso. E o Teatro São Pedro, da Dona Eva Sofer. Veio bem depois. Mas ele foi inaugurado em 84. Junto com a nossa estreia. O Teatro São Pedro estreou em julho. A reinauguração. Em julho, né? E nós estreamos em setembro. Do mesmo ano. Do mesmo ano. Mas nós nunca sonhávamos naquele momento em tocar no Teatro São Pedro. Porque quem tocava no Teatro São Pedro era o Tom Jobim. Era o Paulo Altram. Bibi Ferreira. Grande os nomes da arte nacional, né? E a gente não pensava em tocar no São Pedro. Jamais, né? Mas eis que, dois anos depois, a gente começou... Nos ofereceram uma... Mas antes vocês foram pro Jô, né? Antes nós fizemos uma participação. Na época do Jô... Fizemos. Era. O Jô era... Era. Era no SBT ainda e era um canhão. Era um canhão aqui. Então a gente fez uma participação no Jô e foi fantástico. Todo mundo viu, todo mundo gostou, coisa e tal. Daí nos ofereceram. O Neva Viu já convidou vocês daí também. Já nos convidou. A gente já tava fazendo em São Paulo, né? A gente foi pra São Paulo, fizemos entrevistas lá e... Mas dando duro, né? Porque mesmo tendo aparecido o Jô Soares, não é tão... Pra São Paulo não é tão relevante assim, entendeu? Já era a Mari Lourdes? Não. A Mari Lourdes, ela fazia divulgação. Já trabalhava com vocês? Começou fazendo divulgação conosco. Nossa, que barba, Mariluz. É. Grande Mari Lourdes. É. E logo em seguida, quando a gente começou a pegar mesmo no tranco assim, daí ela começou a ajudar mais na produção. Começou a ser mais produtora mesmo e aí se formou. Hoje é uma produtora estabelecida. Fronarim, né? Fronarim. Fronarim. Um abraço. Grande parceira. Grande parceira de toda essa vida, né? É. Tá, mas e aí vocês foram pro São Pedro, mas num horário alternativo, hein? Porque não dava pra pegar o horário das nove, não, gente. Não, imagina, nos ofereceram primeiro só o Procênio. Cortina fechada. Nem olhar pra dentro da cortina eu não podia. Pra ver o que que tinha lá dentro. Não, nós éramos na frente da cortina e começou a dar um bom público. E aí nos ofereceram, Dona Eva nos ofereceu o janeiro. Ninguém queria pegar o janeiro em Porto Alegre. Não acontecia nada em Porto Alegre. Naquela época, janeiro e fevereiro, a pessoa ia pro litoral. Não acontecia nada em Porto Alegre. Diziam que todo mundo ia pra praia. Diziam. Todo mundo dizia que ia pra praia. Se escondia em casa e ficava. Porque quando a gente começou a fazer, já deu um bom público no primeiro ano. Sim, a Dona Eva tinha a experiência da Europa também. Meu Deus. Ela já sabia. E ela queria ocupar o janeiro, fevereiro ali, né? Então nós começamos a fazer o primeiro janeiro. Fizemos, deu um bom público. Não lotou. Mas deu um bom público. Segundo ano, nos ofereceram de novo nós. Duro. Sem ter o que fazer. Vamos. Pegamos. Vamos. Peguei essa ideia de ir pra praça. Quando é que foi? Quem é que criou isso? Não, isso foi espontâneo, né? A gente quando tava fazendo um show. Lembra disso? Lembro. Eu lembro claramente. Vou dar duas versões, porque o Nigo não lembra de outra. E eu dou a versão dele sempre. Pra não deixar, eu vou dar a dele de fora. Mas eu me lembro claramente. E nós fizemos uma sessão lotada no Teatro São Pedro. Terminou um show eufórico. Assim, a gente, nós saímos pelo lado e continuamos tocando. Encontramos o pessoal ali na frente do hall, né? E seguimos tocando e o show recomeçou. E nós recomeçamos o show ali na frente do Teatro São Pedro. E foi lindo. Foi maravilhoso. Daí nós começamos a fazer isso. Sempre. Né? Assim. Foi espontâneo. Foi espontâneo. Foi espontâneo. E o Nigo lembra que foi lá no Rio de Janeiro, onde nós fazíamos as temporadas na Cândido Mendes, na universidade lá, que tem um teatro pequenininho, mas é um teatro bem importante, assim, lá em Ipanema. E nós saímos tocando ali. Ele lembra que a gente ia pra um lado e não fomos, não pegamos o elevador, que na época, é porque o elevador era bem na frente do teatro. E saímos tocando. Quando dali a gente ia pra Praça da Paz, ali, que era uma praça bacana ali em Ipanema. E também foi ótimo ali. A gente lá também foi maravilhoso. Quando a gente começou ir pro Rio de São Paulo, começamos a encontrar o meio artístico, né? Que começou a frequentar os nossos shows. Então, os paralamas iam seguido ali no show em Ipanema. E começaram a ter contato com a gente. Depois nos convidaram pra abrir o show deles lá na Urca. Ah, no Morro da Urca. Foi incrível. E depois a gente convidou os paralamas, que a gente já tava fazendo lá no Canecão. A gente fez alguns anos lá no Canecão. E convidamos os paralamas e eles toparam. Fazer participação. Os intragédias entraram a caráter. Vestidos de desbornianos. Olha isso. E aí eu anunciei assim, bom, hoje nós estamos aqui, né? Tá todo mundo esperando aí, tá anunciado. Tinha na placa lá. Tangos e tragédias, participação especial, paralamas do sucesso. Aí a gente anunciei eles assim, bueno, queria dizer que os paralamas não vieram. E a gente entende, porque são grandes estrelas que estão aí, né? Mas tem uns primos nossos que estavam aqui e a gente convidou eles. Eles são lá de uma região pantanosa, lá, baixo esbórnia, que é a região do Sessuço. E são descendentes da tribo dos laparamas. Então eu queria chamar aqui pra vocês os laparamas do Sessuço. E eles entram a caráter, cara. O João Barone com pum, o Bi com baixo acústico e o Herbert de cadeirinha, assim, todo vestido a rigor. Aí já tava na cadeira. Maravilhoso, já tava, é. Mas a Rita Lee também, se vocês tiveram... A Rita Lee nos convidou então, né? Então, logo no início da internet, eu achei o site da Rita Lee ali, né? Nós fomos um dos primeiros sites também, ainda o pessoal não tinha site, o Caetano não tinha site, o Gil tinha site, que o Gil sempre foi mais... Que era isso? Isso em 96. Aí eu mandei um e-mail pra, né? Ali nos chats da Rita Lee, disse, pô, Rita, eu, pá, quero te dizer que tem muita influência, né? De ti, porque a gente, muito fã, né? Acompanhei toda a tua carreira, eu fugi de casa pra ver um show teu aqui, no Gigantinho, atrás do Porto tem uma cidade. E, pô, isso, sabe? Eu sou do Tangos e Tragédias, né? É um grupo que tem aqui. E ela respondeu. Sabia nem que ela conhecia, né? Diz, claro, eu vi vocês no Jô Soares, ela disse. Olha só. Pô, que legal, amei o show de vocês. Inclusive, nós vamos pra Porto Alegre e eu vou convidar vocês pra fazer uma participação. Eu fiquei louco, eu fiquei de cara, eu digo, pô, cara, eu fugi de casa pra ver o show da mulher agora, a mulher me convida pra fazer uma participação. E fizemos lá no SESI uma participação, cantamos o Escurio do Cinema, né? Um arranjo bem esborneando, com a gaita do Nico. Ficou lindo. Basicamente, ele tocava a gaita e tu violina no tango, né? E o tango só pra quem ainda tem a pachorra de não ter ido assistir, né? Na época lá de 84 até 2014, né? São 30 anos de mais de sei lá quantas apresentações. Mas, e tinha essa característica de no final sair tocando e a plateia saía toda junto pra fora do teatro. Acho que é o único espetáculo que tem essa característica, né? Eu tentei uma vez fazer isso, mas eu fiz isso uma vez. Não, olha, o Hermeto, o Pascoal fazer isso. Eu fiz porque daí, porque eu não tinha pago aluguel, né, Nico, não te lembra? E o pessoal nos tirou, tava na horta, tinha que encerrar, eles iam apagar a luz. Tava muito longo. Ele nos tirou o quê? Ah, mas foi também, vamos fazer o quê? Tá, mas e aí, chefe? O Hermeto também fazia isso. O Hermeto fazia isso, antes da gente, né? E era maravilhoso ver o Hermeto com uma trupe, assim, o Araújo lotado e ele tocando aquelas retretas. Ele tinha uma banda de... Todo mundo pegava instrumento de chorinho, de sopro, né? E saía tocando aquela retreta maravilhosa. Tchê, mas me conta uma coisa. Quantas vezes no jogo vocês foram? Oito vezes. Meu Deus do céu, olha aí. Oito vezes e ele repetia no... Nas férias, né? Ele pegava as melhores entrevistas e repetia nas férias. Então foi 16 vezes ao ar no Jô Soares. Que era um... Você viu de personagem. De personagem. No primeiro Jô Soares a gente tava discutindo antes de entrar. Porque o Nico achava que não podia ser de personagem. Tinha que ser de coisa. E aí eu dizia, não, mas vamos de personagem. Porque nós já tínhamos dado entrevista de personagem. Que nosso amigo Zé de Abreu. Ele falou assim, vocês têm que dar entrevista de personagem. Eu digo, será? E nós fizemos a primeira entrevista que a gente fez lá no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. A gente foi de São Paulo pro Rio. Descemos no aeroporto, botamos as roupas no aeroporto e fomos pro Jornal do Brasil. E demos a entrevista de personagem. E foi muito bom. Porque os jornalistas começavam a perguntar coisas e a gente começava a improvisar na hora. Sobre a esbórnia. Sobre a esbórnia. Não, não, mas pare um pouquinho. Eu também quero falar com o Crowns. Ah, daqui a pouco. Crowns vem. Tá. Porque eu quero falar com o Crowns pra saber. Tu tá falando da esbórnia, não sei o que lá. Mas tu não sabe. O Crowns vem. É Porto Alegrense. Eu quero falar com o cara lá. Mas o Crowns não tem assuntos específicos. Não, tu jogou futebol. O Crowns era outro tipo de esporte. Martelo, não sei o que lá. Machado bom. Machado bom. Vamos lá. Daqui a pouco, então, nós vamos falar com o Crowns, né, Chico? Mas nos 20 anos do Tango, lá, se fizeram um mega show na Praça da Matriz, que saiu o DVD, inclusive, né, Chico? Isso. Que loucura isso. É, nos 20 anos. E foi o primeiro patrocínio que a gente ganhou. Foi um patrocínio da CAF. Nós tínhamos apoios muito legais. Apoios, gente que apoiava. A Sulina dava cartazes. Mas eram apoios. Ah, é? Que batalha, né, Chico? 20 anos. Depois de 20 anos de sucesso. O primeiro patrocínio. O que foi legal, porque a gente decolou na bilheteria. Numa época não tinha leis de incentivo, não tinha nada. E decolou na bilheteria, a gente foi. Administrando, né? Foi ótimo. E hoje a gente participa do negócio de leis de incentivo e confirma a importância disso para a economia do Brasil. É verdade. Porque o setor dos espetáculos é um setor enorme. Olha o tamanho do Brasil. Olha cada cidade do Brasil. Só o Rio Grande do Sul tem 500 municípios. Só o Rio Grande do Sul. Todas as cidades têm eventos. Todas as cidades fazem show. No mínimo 4, 5 eventos por ano. Por menor que seja a cidade. Exatamente. E essa cidade, ela contrata um equipamento. Ela contrata pessoas para carregar. Ela contrata pessoas para fazer administração dos eventos. Então é um monte de gente empregada. gera uma economia, uma fatia da economia enorme. Mas vem cá, Tietê. Será que isso que você está falando é novidade para toda essa gente? É, porque as leis de incentivo foram muito mal faladas. Foram depreciadas durante a disputa política. Entendeu? Mas aí eu vendo uma outra, um outro jeito de enxergar isso aí. Sem querer puxar a brasa para o nosso lado. Mas no momento em que esses eventos, que são eventos de cidades e tal, que com... Pô, eles contratam artistas lá do centro do país pagando umas fortunas, Tietê. E não contratam os gaúchos, Tietê. Mas pera, é boquinho. A cultura gaúcha está sofrendo um revés aí. Não, não é assim. Não é assim? Não é. O negócio é o seguinte. As pessoas têm que se profissionalizar nessa área. Entende? Elas têm que se profissionalizar nisso. E tem hoje profissionais que são especializados nessa área. Que gera uma fatia da economia enorme. E outra coisa, cada um real que é investido por uma empresa, uma empresa, ela tem direito a abrir mão de 4%. É só 4% que ela pode investir em cultura. 4%. E ela não paga. Na verdade, isso é um desconto que ela vai ter depois no pagamento do imposto. Sim, mas é um dinheiro que ela iria pagar. Ela iria pagar já. Sim, ela não sai do bolso dela. Sai do bolso dela. Sai, mas depois ela deixa de pagar o governo que está pagando. Ela só não, mas ela pagou. Então, quer dizer, aquele total que ela tinha que pagar, ela paga. Só que ela pode destinar 4% para a cultura. Entendeu? Então, ela destina 4% para a cultura. Ela podia não destinar. Como muitas empresas não querem... Tu sabe que... Muitas empresas não querem que mexa na contabilidade deles. Exatamente. Então, eles não pagam. Tu sabe que isso aí, na verdade... A gente vem participando agora, eu e o Borghetti, nesse projeto da Assembleia Estadual, que é coisas daqui... Como é o nome? Que é exatamente esse tipo de conceito de tu, no imposto de renda, tu destinar uma vera para entidades beneficentes. Que tu pode destinar. Tu pode dizer, olha, eu quero que fique para a entidade tal. Claro. Eu quero que fique... Valores que ficam. Esse é o nome. Pode ser para a cultura, para projetos de cultura. Cada um real que é investido, volta para os cofres do governo, 1,60 para cima. Até 1,90. Então, as leis de incentivo dão lucro para os cofres públicos. Deixa de entrar aquele dinheiro, mas na cultura... Espera, de imposto, porque assim, nós trabalhamos com 14 empresas, quando a gente entra em temporada. É a empresa do outdoor, é a empresa que faz a impressão, é a empresa de divulgação, é a empresa de divulgação de internet, administração de redes, são os equipamentos que a gente contrata. É uma infinidade de gente que está envolvida na cadeia econômica, entende? Então, cada um, cada sanduíche que tu gasta numa prestação de conta para a lei de incentivo, tem que estar na prestação de conta. Então, é muito transparente. É muito transparente. E a indústria da cultura, que é a nossa, tem os seus incentivos fiscais. A indústria do agronegócio tem incentivos fiscais. Mas a indústria, apesar da metalurgia, tem incentivos fiscais. O comércio tem incentivos fiscais, entende? Tem que saber usar e fazer... Tem que saber usar e fazer direito. Não usou, não fez direito, está ali as prestações de conta, não passou, tem que punir. É verdade. Em qualquer setor. Olha aí, viu, Xê? Já estou pegando umas dicas aqui depois com o Icky. Em qualquer setor. Como é que nós vamos encaminhar isso aí, fazer uns projetos... Mas é que é muito saudável para a economia do país. É um monte de famílias, são milhares, milhares de famílias que vivem disso. E vocês, depois de 20 anos, que conseguiram o patrocínio. O primeiro patrocínio, que foi da Caixa. Depois daí vai se organizar. Agora nós temos um patrocínio fantástico do Zafari há 15 anos, vai fazer agora. 15 anos o Zafari nos patrocinando. E tem um grande patrocinador que, inclusive, já superou o Zafari em 6 anos. que é a Rio Grande Seguros e Catu. Grande parceiro, o Rio Grande Seguros tem o olho para a cultura do Rio Grande do Sul. E sabe que esse setor é um setor importante para se desenvolver. E sabe que tem muita riqueza para se explorar. Olha aí, estamos aprendendo as coisas aí direitinho de produção também. Isso tudo tu explica aqui no livro. Claro. Vou ler a página que eu vou ler. Não, tem uma página que fala disso, porque é uma injustiça quando se fala mal. Vamos ler, vamos ler, vamos saber direitinho como é que a gente vai usar aí esse... Tem que ser, porque é economia nacional isso, não é? Quando falam assim, ó, ah, não sei quanto foi para o bolso do Djavan. Cara, tem um montante que vai para o projeto, para poder contratar 15, 14 empresas que giram em torno do negócio. Entendeu? O artista, ele tem um teto, inclusive, tem um teto. Agora eles botaram o teto assim. Porque era para... O Licurgo, qual seria o teto do Licurgo nesse... Eu acho que tu vai pegar um teto baixo. O teto... O teu teto não vai passar daqui, ó. Eu acho que tu não vou te botar no meu projeto, sai fora. Mas assim, nós estamos falando do... Esse aqui é o livro. Tá, ok. O livro aqui, ó. Mas aí teve... Em 99 que vocês foram... Teve uma escola de samba? Fomos. Aqui de Porto Alegre? Fomos. A grande pessoal lá da Leopoldina. A imperatriz dona Leopoldina. Aí vocês saíram de... De... De Crowns and Pleas Sky. Ah, não de biquí... Não, não de biquí... Falei carnaval, a gente já fica pensando que... Não, cara, o carnaval do Rio Grande do Sul. E aí, Xê, tinha participado dessa experiência? Foi bacana? Nunca. Nunca tinha participado. Foi incrível, porque o samba-enredo é maravilhoso. Teve um festival para escolherem qual... Porque tem sempre, todas as escolas têm. Então teve um festival lá para escolher o samba-enredo, qual ia representar o tema da esborda. Contava a história. Tinha oito samba-enredo concorrendo. Meu Deus. E aí escolheram um maravilhoso. Composto pelo... Pelo negro... Pelo Alemão Paródia. E o... Tá me fugindo dele, o nome dele agora. Tá, esse que fez o samba. O samba-enredo que nós viajamos. Daí a gente convidou a escola. O desfile já foi um delírio. Porque eles viajaram muito mais do que nós. Tinha seis carros alegóricos. Com coisas da esbórnia. Tinha as universidades de ciências fictícias da esbórnia. Um carro alegórico inteiro. O rei da esbórnia lá na frente. Tinha a grande lixeira cultural. Era um outro. Maravilhoso. Isso tudo tava daí no samba-enredo. Tudo no samba-enredo. E aí nós viajamos com eles durante um ano e meio. Inclusive fizemos em São Paulo, no Olímpia. Na época era uma casa noturna grande, famosa. Lá fizemos dois dias. Lá com a escola de samba. Levamos um grupo pra cantar. O samba-enredo da esbórnia. Maravilhoso. Eu cheguei a ver esse espetáculo aqui. Eu cheguei a ver com... Porque todo ano vocês convidavam uns artistas diferentes. Vinha o pessoal lá de Argentina. Ah, os quatro oventos. Os quatro oventos. Os quatro oventos. Os quatro oventos. Maravilhosos. Fizeram muitos anos com a gente. Viajamos pro Brasil também com eles. Vocês fizeram o Brasil inteiro. Fizemos pouco Nordeste. Fizemos Amazonas. Fizemos Acre. Fizemos duas vezes o Acre. Fizemos Minas Gerais algumas vezes. Fizemos Brasília muitas vezes. Rio de Janeiro, temporadas longas de dois, três meses. São Paulo muito, 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 muito. Daí a gente ficava em temporada lá no Paládio. No... Grandes teatros. Depois no Canecão fizemos. O Rio de Janeiro a gente fazia muito underground. Até que chegou um tempo que a gente fazia casas muito legais lá em São Paulo. E aí, pô, não pararam de fazer o Rio, né? Até que abriu o Canecão, oportunidade. Porque a nossa produtora lá de São Paulo era muito amiga dos Paralamas. Vem cá, o pessoal lá do Canecão não quer abrir a agenda pra gente. Vocês fariam uma participação com os Tangos e Tragédias lá? E eles... Daí eles abriram no primeiro ano por causa dos Paralamas que fizeram participação. Depois eles conheceram o show e abriram todos os anos consequentes até fechar o Canecão. Che, sucesso total, 30 anos e daí acontece lá a tragédia do falecimento do Nico. No meio de uma temporada, né? Inclusive, né, Che? Foi. Foi assim, tipo, na sexta-feira não teve, ou na quinta não teve, na sexta-feira. Ele teve uma dor, né, no braço. Foi assim que ele fez. Daí ele foi ver o que era e aí já pediram pra cancelar porque precisava se recuperar. E daí foi fazer exames e aí já não voltou. E não voltou mais. 2014. Leucemia, né? Dia 7. Leucemia galopante. 7 de fevereiro, Che. E eu lembro bem porque eu, no outro dia, Che, eu fui participar do Planeta Atlântico, que é aquele evento mega que tinha lá 40 mil pessoas. E eu tinha sido convidado pra participar do Planeta, que foi um absurdo, assim, uma coisa louca, né? Foi fazer uma pequena participação no Planeta. E aí, eu de manhã fui no velório lá no Teatro São Pedro, velório do Nico, e à noite tinha Planeta. Daí eu fiz uma homenagem pro Nico. Vou mostrar aqui. Mostra aí, ô Silvio Helena. Me bota no ar aí. Ah, nós tínhamos, na época, estourado com o Psy, né? Ah, é? Olha aí, Chico. 40 mil pessoas. Che, as mina piram, né, Ligurgo? Calma, tem que falar uma coisa, rapazes. Che, mas olha, eu queria aproveitar esse momento aqui, tão importante pra nós aqui do Rio Grande, e lembrar, rapazes, e fazer uma homenagem a um camarada, que nos deixou ontem e foi pra Esbórnia, Nico Nikolaievski, o grande maestro. Uma salva de palmas para Nico Nikolaievski. E mais, nos deixou em rumo da Esbórnia. Mas ele tinha, ele dizia, nós nascemos na Esbórnia. Bah! Nós vamos fazer hoje o maior bah do Rio Grande, em homenagem a este maestro, que nos... O que que é? O Nico Nikolaievski, então, o maior bah do mundo, quando eu te falar, nós nascemos na Esbórnia. Bah! Mas um bah, valeu. Nós nascemos na Esbórnia. Bah! Que legal. É, exato. Uma salva de palmas. E agora? Vamos fazer 40 mil pessoas, né? Nesse dia, é um dia tão importante pra mim, né? De estar lá, fazendo a participação especial no Planeta, e foi bem no dia. Eu digo, não, você, vou ter que fazer uma homenagem, né? Que bacana. E vocês tiveram um filme também, né? Um filme de longa-metragem. É um filme longa-metragem, que é o... Até que a Esbórnia nos separe, um filme de animação maravilhoso. Olha aí. Olha isso. Que é uma arte incrível. Isso é do Otto, aquele? Do Otto. O estúdio do Otto levou oito anos fazendo esse filme, cara. Oito anos, Chico? Oito anos. Tudo é longa duração. Longa-metragem. Tudo é longa-metragem. E como é que é a... Olha que coisa maravilhosa. A gravação das falas aí, como é que é o negócio? As falas a gente fez também. Olha, ninguém nunca tinha visto a Esbórnia. A gente só sugeria a Esbórnia. Todo mundo tinha uma Esbórnia na sua imaginação. Depois do filme, todo mundo viu a Esbórnia. E aqui, isso aqui é a Esbórnia. Ninguém reclamou que isso aqui não é a Esbórnia. Mas a arte é maravilhosa. É um traço do alemão Guazelli. E os animadores são fantásticos. O Enio Torresan, inclusive, que dirigiu junto com o Otto. O Enio Torresan trabalha hoje na Dreamworks. E antes ele já trabalhava na Fox, como animador da Fox. Lá em Los Angeles. Ele mora em Los Angeles há muitos anos. Ele é do Nordeste, mora em Los Angeles há muitos anos. Que loucura. E hoje ele já fez até os filmes dele lá na grande indústria. Tem um Spirit, que foi ele que fez também. Dirigiu. É um cara que trouxe uma qualidade de animação maravilhosa. Fora a equipe do Otto toda, que é maravilhosa, né? E o Otto, que é um batalhador das animações no Brasil. Olha lá, o Teatro São Pedro. O Teatro São Pedro. Mas o nome do filme, o Enio Torres, ia ser outro. É, estava assim, Esbórnia. Eu achava meio... Como é que era o Ré Menor? É, Fuga para Ré Menor. Fuga em Ré Menor. Fuga em Ré Menor para Kralos e Plescai. Que eu achava bom esse nome também. Aí virou Até que a Esbórnia nos separe. Pois é. Eu achava meio algorento esse filme, esse nome, né? Até que a Esbórnia nos separe. E aí foi justamente... O Nico viu o lançamento lá em Gramado. Foi um dia maravilhoso lá. Foi no ano que ele faleceu? Logo a seguir, no outro ano, daí ele faleceu em janeiro, né? Em fevereiro. E o filme foi lançado em março. Então foi um anticlimax, assim, porque a gente estava... Onde é que vê esse filme, Enio? Eu acho que... No teu canal, como é que é? Ele está na internet, tá? Ele... Lá no... No Esbórnia em Revista, que é a nossa websérie, ele tem vários trechos do filme lá. Esbórnia em Revista? É. E tem no... Eu acho que parece que tem... Ele... Não sei se é no Netflix. Não, é no Claro. Dentro da plataforma do Claro, do Claro Filmes lá. Da Claro. Ou da Vivo. Agora eu não estou me esquecendo, tá? Mas eu acho que tem no Netflix. Mas tu tem no canal da Esbórnia contra a Traca, tem... Tem. Tem pedaços. Tem os pedaços do filme. É... Nos episódios que a gente fez do... É, o Esbórnia, o canal Esbórnia... O canal é Esbórnia contra a Traca. Se a pessoa botar Esbórnia em Revista, no Google, já vai achar lá. Que é uma websérie que a gente fez durante a pandemia, que participou do Rio Web Festival, que é o maior festival de webséries do mundo. Eu não sabia nem que existia festival de webséries. Mas tem esse... E tem outros ao redor do mundo também, que é ligado com o Rio Web Festival. E a gente ganhou a melhor websérie brasileira. Websérie? É. O que é isso exatamente? É uma série para a internet. Mas não é de desenho. Não. É um web... A gente falando, assim... Não falando agora, mas o Crown nos fala ali. Traz trechos, traz performances que a gente fez, entrevistas que a gente fez especialmente para websérie. E ganhamos a melhor websérie internacional de musical, na categoria musical. E a Simone Haslan ganhou a melhor performer de musicais. Ela é demais, né? É, Simone Haslan. Depois eu quero falar tudo isso aí, mas antes eu queria falar com um camarada que é da Esbórnia. Porque eu estou vendo que você conhece a Esbórnia, mas não tanto, porque você aportou a alegria. É, tem uma limitação ali. Eu queria falar com o Crown nos, porque ele pode nos dar mais informações. O Crown nos está louco para falar contigo. Mas tu não imagina. O Crown nos veio a semana passada. Aqui. Fiquei sabendo. Fiquei sabendo que ele veio. O Crown nos veio. Ele veio uma semana antes. Uma semana antes. Foi lá e o pai já fez o cadastro. Embora ele queria se inscrever, porque quando ele entrasse, ele queria entrar direto. Entendeu? Pior que é verdade, né? Chama o Crown nos aí. Vamos conversar com ele. O Crown? Vem aí, Crown. Chama, chama. Pode ir lá para chamar ele. Vai lá chamar ele. Vamos lá. Vai lá. Deixa o mate para ele. Ai, que bárbaro. Olha, Gurgo. Vamos esperar o Crown nos aí agora. Crown nos. Olha aí. E ele já... Ai, que bárbaro. Guri. Satisfação, Crown nos. Tem um cumprimento especial lá de... Ai, velho. Esse é um novo que aprendi aqui, mas olha, Gurgo. Que alegria que está aqui. Sim, mas que louco. A pessoa te ama no esborno. É verdade, cheiro. Todo o teu programa está tudo na Recicla Grande Rechebúchen. O que que é isso? É lá? Recicla Grande Rechebúchen. Ah, é onde aparece... A Grande Lixeira Cultural. Ah, eu sei. Esborno, eu já li no... Eu vi no espetáculo. A Grande Lixeira Cultural é... É onde toda a cultura do esborno é acumulada. É lá. É que as pessoas vão à busca da cultura e dos espetáculos. Todos os espetáculos estão na Recicla Grande Rechebúchen. Quase que... É uma grande lixeira cultural. Uma grande. É a maior. É a maior do mundo. Mas... Bárbara. E é verdade. Vê que achei. Mas tu é esbornoiano. Esbornoiano autêntico. Tu é de lá mesmo. Tu é... Bom. Nenhum esbornoiano que se conhece, até hoje, nenhum deles, sem esse som, nenhum deles não são da Esborno. Todos são. Ah, entendi. Todos que são da Esborno são. Todos que são da Esborno são autênticos, esbornoianos. E a pessoa que nasce na Esborno é o que exatamente? Esbornoiano, esbor... Esbornoian... Oh, a pessoa que nasce na Esborno é um... Esbornoianes, esbornoianes. Começa por isso. A pessoa que nasce na Esborno é um privilegiado. Porque tem um ponto de vista diferenciado de todas as pessoas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Esborno é uma ilha flutuante. Sim. E dependendo das correntes marítimas e dos redemunhos, que é ultimamente muito redemunho, Ah, seria eu? A Esbornoia girando promove no cérebro da pessoa um outro tipo de ponto de vista que ela não está tão acostumada. Portanto, a pessoa que nasce na Esborno é privilegiada por isso. Por uma hora vê o mundo de um jeito, outra hora vê o mundo do outro. Ah, é claro. Porque dependendo do ponto de vista, tu pode... E conforme o teu cérebro... O cérebro roda junto. Que coisa louca, xe. Vem cá, xe. E... Ah, que coisa louca isso aí, né? E fala uma frase esborneana, assim, uma frase... Nossa, que lindo isso. Só porque o Licurgo não é da Esbornoia, mas ele queria muito. Te arrepiou. Te arrepiou. É que tem um sentido mesmo. Então ele já pode ser... Mesmo que a pessoa não compreenda, tem um sentido intrínseco, nas palavras que se fala em bosborniano, que traz à tona um certo sentimento que estava reprimido desde sua infância, no momento que seu pai lhe espancou por algum motivo que você mereceu. É, não, não fala essas coisas aqui, ele é muito emotivo. Ele tem trauma, tem trauma. E aí também tu falou um negócio que está reprimido, ele anda um pouco reprimido. Ele até tomou laxante esse dia, né? Porque tu estava muito reprimido. Ah, bom, estava deprimido, tomou laxante. Estava reprimido, é. Muito reprimido. Mas viu, xe, então ele... Depois nós vamos pegar direitinho ali, tem uns pacotes de passeio para a Esbornoia, que eu vou te mandar lá. Só de ir. O turismo na Esbornoia está sendo muito... Agora está em alta, está em alta. O turismo na Esbornoia está em alta. Qual é a moeda? Todo mundo quer sair da Esbornoia. Ah, em alta para sair. Para sair, é. Para sair, porque o lugar pequeno a pessoa conhece rápido. Moeda da Esbornoia, o escombro. O escombro. Escombro. O escombro novo. Ah, porque tem. Tem o antigo. Porque o escombro foi valorizado. Antes estava em negativo. Varia negativo. E agora o escombro novo chegou a zero já. Já está em alta. Portanto, já está em alta. E o escombro novo é uma promessa da economia nacional. Xe, mas que barro, é. E me fala uma coisa, o esporte lá, Xe. Me falaram que... O esporte é esporte. O teu pai era um grande esportista. Um grande jogador de Machado Bola. O que? Machado Bola. Machado Bola. O Machado Bola. O Machado Bola. Não tem no filme. Passa do filme. Ah, nós já passamos no filme que aparece. No filme aparece o estádio, a arena de Machado Bola, lotada. A final do campeonato nacional de Machado Bola. Um grande esporte. Perigoso. 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 Sim, Machado Bola. Imagina que se a pessoa erra o atacado... Qualquer coisa que a pessoa erra, já era. Mas tem que ter coragem para jogar o Machado Bola. Por quê? Porque você pode se machucar. Inclusive agora que a seguradora largou o patrocínio. Ah, você estava tendo muito prejuízo. Largou o patrocínio e agora o esporte... Muita gente morria? Olha, eles levam a pessoa do campo e depois não dão mais notícia. Não se sabe que você morreu, você mudou, você... Mas não volta mais para contar a história. Não volta, não volta. Por isso que as seguradoras começaram a ter prejuízo. Muito prejuízo, inclusive com esporte... Já está assim, agora um esporte mais independente. Sem patrocínio. Mas vem que a esboina, na verdade, ela era grudada num continente. A esboina era grudada no continente por um estmo. 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 Após sucessivas explosões nucleares. Sucessivas explosões mal sucedidas. Ai, 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 ai. Mal sucedidas. Ai, 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 ai. Mal sucedidas. Ai, 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 ai. A esboina se desgrudou. A esboina se desgrudou. Do continente. E hoje é uma ilha flutuando para os mares do mundo. Mares do mundo. Mares do mundo. Este refrão tu aprendeste. Mas que... Claro, porque na própria letra, na música... Porque tu é maestro, né? É uma canção... É uma canção... Tu é... O que que tu é? Tu é... Toca o que que tu toca? Eu sou violino. Eu toco violino. Mas faço arranjo também. Fizemos um arranjo extraordinário para esta canção. Com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Olha. Um concerto fantástico lá no Araújo Viana. Com o coro sinfônico. Contratado para esta parte. Para dizer... Bah! Ganharam bem. Só para dizer bah? Só para dizer bah. E ganharam bem? Ganharam bem. Mas cantaram outras também. Cantaram o Hino do Sbórnia. Cantaram várias canções. Mas então foi... Foi uma sucessão de... Sucessivas explosões nucleares... Mal fracassadas. Mal fracassadas. Mal fracassadas. Mas se deslocou. Se deslocou. E saiu navegando. Saiu navegando pelos mares do mundo. O que foi uma sorte até. Porque o plano original qual era? Chega onde? Por quê? O plano original qual era? O plano original fica grudado. Ah, entendi. Entende? Porque, por exemplo... Qual a diferença? A Sbórnia anda. E o Brasil está parado. É. Então, um país que anda... Ele vai chegar em algum lugar. Não sei onde, mas pode chegar em algum lugar. Pode. Mas tem gente morando lá ainda? Como é que é? Tem muita gente morando na Sbórnia. Muita gente tradicional. E que não abre mão de ficar morando na Sbórnia. Desenvolvendo, cuidando dos produtos que chegam na recicla. É grande receboche. A grande lixeira cultural da Sbórnia. Qual é o sistema da Sbórnia político? O sistema político da Sbórnia é o anarquismo hiperbólico. Olha aí. Como é que é? Pergunta. Como é que é? Como é que é o anarquismo? Como é? Como é que é? Em época de grande indecisão, o povo se reúne numa praça pública e fica naquele clima de indecisão, naquele clima de indecisão, naquela coisa de indecisão, naquele clima de indecisão, até que nasce uma flor. O esclercs de bisuvinho. A flor. O esclercs de bisuvinho. E quem come dessa flor sabe as respostas para as perguntas que ainda não foram feitas. Ah, entendi. Pegou. É pensativo, não é? É um negócio pensativo. Eu não sei nem o nome da flor, eu não consegui decorar o nome. O esclercs de bisuvinho. Esclercs de bisuvinho. Aparece no filme também, ali, o pessoal tomando. O esclercs de bisuvinho é o principal produto da nossa querida pátria natal, Asbórnia. E aí se reúne lá e faz uma votação. Não, não, faz votação nenhuma. Quem come dessa flor sabe das respostas para as perguntas que ainda não foram feitas. Não precisa votação. Isso é o anarquismo hiperbólico. Ah, lá não tem esse negócio de urna, eletrônica, esse negócio. Mas passado já resolveu-se toda essa questão de política. Che, mas vocês surgiram, não, como é que vocês vieram para cá? Teve uma invasão. Muitas invasões, né, Che? Muitas invasões. Primeiro, na década de 80, foi umas invasões bárbaras, pesadas. Quem? Pesadas. Coisa assim mandada. Sério? É. Quem foi? Os menudos, primeiro. Pá! Pá! Aí eu senti que tu sabe o que significa isso. Pá! Pá! Che, deixa eu até falar um... Tomaram tudo. Tomaram todo o campo de trabalho. Como é que é? O que é que os menudos faziam? Não se reprima. Não se reprima. Tu viu? O que é que aconteceu? Os menudos invadiram lá, Che. Tomaram todo o campo de trabalho. A gente sempre conta essa história. Por que vai ficar na memória histórica de um país? Tu viu? Eu não sabia que os menudos... De forma que tomaram todo o campo de trabalho. Depois foi outras invasões que entraram para o Nordeste, gritando ahá, 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 yahoo, yahoo e axé. Axé até nós já tínhamos saído. Quando surgiu essa invasão. E funk também, proibidão, teve lá nessa lixeira? Olha, tudo tem na lixeira grande, lixeira com droga. Porque lixeira com droga, mas recebe. Joelma. Rebe? Recebe. Calypso. Mas recebe tudo. Recebe. A Sborna não tem preconceito com nada. Nada. Tudo que cai na grã, recicla, grã, recebujem, é bem-vindo. Cai na usina de reciclagem, é reciclado e volta. Torna como uma obra de arte eterna. Tu vira, que loucura que isso é, gente. Qual é o sucesso musical lá? O sucesso... Eu vou te dizer uma coisa. Boa, boa pergunta. Boa pergunta. Muitas vezes as pessoas não querem saber qual é o sucesso. Elas querem saber qual é o segredo do sucesso. Tu já viu aquele livro O Segredo? Sim. O Segredo. Porque tem muitas coisas que as pessoas estão revelando. Agora, que já não era tanto para revelar. Mas agora já está revelando. Está deixando esse segredo. Qual é o segredo do sucesso? Quer saber, Licurgo? Quer saber, Licurgo? Pergunta, Licurgo. Qual é? Qual é o segredo? Ele perdou. O segredo do sucesso é o fracasso. Eu já falei. Eu já falei. Ele já tinha sabido. Eu já te falei. Por quê? Porque errando que se aprende, Curi, Vergonhada. E eu estava vendo aqui. Caneta azul já chegou lá? Caneta azul. Azul, caneta. Ah, essa ainda não. Não chegou. No momento que chegar, cai na usina de reciclagem, já é reciclada, já morta. É uma metralhadora, isso aí. Recicla, grande, recebo. E lá, vem cá, Xê. Por que o pessoal não usa meia lá? Me fala que não usa meia. É verdade? Por quê? Aí eu pergunto. Licurgo. Por quê? Quer saber, Licurgo? Por quê? O povo pergunta por que não usa meia lá. Por quê? Porque a meia não é uma inteira. Por que se você pode usar uma inteira, por que você usa uma meia? A gente está aprendendo cada coisa. Sabe quem usa meia? Se é um fracasso, a meia não é inteira. Sabe quem usa uma meia? Quem tem um meio pé. Ah, claro. Usa meia. Quem tem um pé inteiro, usa uma inteira. E o comprimento, lá me falaram que é um negócio meio assim, meio próximo, uma lambida, é verdade? Olha, antes da pandemia, porque a pandemia não chegou. Mas bom, porque é muito isolada. Foi isolamento total. O pessoal se... Ficou, se isolou totalmente. Então, essa lambida é uma tradição bastante antiga, que o pessoal, assim, que gosta. Gosta, por exemplo, gosta do guri do Guaranhão, vai dar uma lambida nele, porque gosta dele. Porque gosta dele. Eu acho que é uma maneira de mostrar carinho dele. É uma maneira de mostrar carinho. Uma lambida, a pessoa... E eu vi num filme que tem até cuspida. Uma cuspida por quê? Aí já não é em todos. Já é mais nos filhos. Por que pra passar todo um conteúdo interno de costumes? Então, ali, naquele momento, é um momento de passar, que eu queria até passar pro... Não, não, não. O curva quer passar pra ti depois. Porque achei que ele podia receber uma carga... É... Depois... Depois tu passa nele. Ele vai passar a carga dele pra ti depois. Fica tranquilo. Tá bem. Tá bem, cachê. Não, não, não. Me vem com lambida, Guilherme. Tu não é da Esborna. Fica aí as faculdades lá. Tu chegou a estudar... Ciências... A maior faculdade que existe na Esborna é... Quem é o reitor dessa faculdade? Quem? O grande professor Ubaldo Canflutz. Ele fundamentou tudo. Os ensinamentos... Sistematizou os ensinamentos das universidades de ciências fictícias. Ciências fictícias. Das ciências fictícias da Esborna. Tudo está ali conglomerado num capital da sabedoria que está congregado na grande enciclopédia da Esborna. E, mais ao sul da Esborna, existe também a Libertoc Universitique de Música. Olha aí. Repete comigo. Libertoc Universitique de Música. Libertoc Universitique de Música. Libertoc Universitique de Música. Onde está a professora Nabirra Nabarra? Nabirra? Nabirra Nabarra. Nabirra Nabarra. Que está comigo agora. No momento em que o maestro Plescaia voltou para a Esborna para defender... O povo esborneano... Destas invasões que estavam sofrendo... Tu ficou aqui... Eu fiquei aqui segurando as ondas. A barra aqui. E Nabirra veio da Esborna diretamente. E agora estamos juntos fazendo a Esborna contra a Traca. A Nabirra participou... Ela era de uma rádio lá? A Nabirra esteve na Rádio Esmeralda. E agora veio para cá. E agora está aqui comigo na Esborna contra a Traca. Junto comigo também estão... O grande tocador de gaita de Foles. Instrumento tradicional da Esborna. E o professor Mentales. Mentales. Que veio diretamente das montanhas da Cascadunia. Ah, que fica lá na Esborna. Fica na Esborna. Na parte de cima. Montanhas, claro. E nas montanhas. Foi com sua gaita de folha fantástica. Trouxe todo um conjunto de culturas esbornaianas. E também a grande sapateadora do balé hiperbólico da Esborna. A nossa Pio Rolo Nair. Gabriela Castro. Também faz parte do grupo. Também faz parte efetiva do grupo agora. E também o Junto Coral Esborniani. O curu jovem da Esborna. E vieram todos. É uma delícia ver aqueles 50 jovens. Todos a caráter esborniano. Cantando canções esbornianas com todos os seus pulmões. Mas olha só. E lá na Esborna já chegou as redes sociais, TikTok, essas dancinhas, essas coisas? Não. Não chegou. Mas na Esborna tem dancinha, né? Dancinha tem. Mas claro que tem. Tem a dança. Tem o Copérnico. A dança do Copérnico. E tem a Bomborgácia também. Que as crianças dançam agora no coro. A dança da Bomborgácia. E a dança do Copérnico. Também olha. A dança do Copérnico. Tão lindo. Nós abrimos inscrições para as crianças subirem atrás. Às vezes tem 20 crianças no palco dançando. Aberto a todas as idades. Vai família. Vai vovô. Vai titio. Vai todo mundo. E como é que é dar uma palhinha aí na dança do Copérnico? Você não pode mexer com as pernas. Você não pode mexer com as mãos. Você não pode mexer com as pernas. Você não pode mexer com as mãos. Lá na Esborna se dança o Copérnico. Uou, 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 uou. Lá na Esborna se dança o Copérnico. Uou, 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 uou. Às vezes você pensa que é difícil mexer com a cabeça das pessoas. O Licurgo, ó. Mas não é tão. Ah, mexer com a cabeça das pessoas. O Licurgo, ó. Aprendi. Faz pra ele. Lá na Esborna se dança o Copérnico. Uou, manda, manda, vem. Uou, uou. O Licurgo tem todo o estilo esborneano. Espetacular, Licurgo. Mas tem que treinar o pescoço, tá? Tá muito duro. Às vezes está um pouco... Tem que dar uma amolecida. Ah, é uma coisinha. Dá uma amolecida primeiro. Tem uma amolemolência. Tem uma amolemolência. E você podia cantar um pedacinho do Aquarela da Esborna? Porque aí eu sei que nós estávamos cantando. Nós nascemos na Esborna. A Esborna era cruzada ao continente... Era grudada ao continente por um Wismos. Wismos! Após sucessivas explosões nucleares... Sucessivas nucleares explosões... Sucessões nucleasivas sucessárias... Sucessivas sucessões mal sucedidas... Ai, 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 mal sucedida... Ai, 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 mal sucedida... A Esborna se desgrudou... A Esborna se desgrudou... Essa... Essa aí é a Aquarela da Esborna. Aquarela da Esborna. Uma canção exaltação que eu e o Maestro Bleskaya compusemos juntos... A única canção compusemos em 30 anos de convivência. Olha a importância dessa... A importância dessa canção. Mas que bárbaria... É a do Bá. É a do Bá. É essa. Nós fizemos aqui... Mostrei aqui, inclusive... Nós mostramos também... Muito gentileza a sua... A sua homenagem ao Maestro Bleskaya... No momento que se retirou para a Esborna... Recebeu no meio daquela massa... Dizendo banho homenagem ao Maestro Bleskaya... Muito obrigado... O governo provisório da Esborna... Agradece a sua gentileza... Pô, eu sou capaz de ganhar até um título desse cidadão esborneano... A gente tem esse tipo de coisa... Tem... Custa barato... Pode ir... Ah, tem que pagar... Tem que pagar... Tá pensando... Pô, ele curuou... Eu achei que eu ia ganhar o título desse cidadão esborneano... Mas pode ganhar... É só pagar que ganha... Ah, é? É... Pô, que bacana, hein... Pô, olha... O Carlos... Fiquei muito feliz de ter... De ter conhecido pessoalmente... Porque eu só te vi no palco, né, Chico... E esse visual todo... Isso aí lá... É natural... Essa roupa já é lá da Esborna mesmo... Esse tipo de vestimenta... Ou cabelo... Então é tudo... Não vai me ofender... Uma chamada artificial... Não, mas digo assim... É um estilo esborneano... Por quê? Mas que outro estilo que pode ser? É que a... No caso a... A maestrina lá... Como é o nome dela? Nabirra? A Nabirra também tem um... Um jeito assim... Mas... Não, eu não quis... É... Não, eu não tô querendo... O russo tem jeito de quê? De russo? De russo! O alemão tem jeito de quê? É... Não tinha me dado conta... De alemão! O brasileiro tem jeito de brasileiro... É... O gaúcho tem jeito de gaúcho... E o esborneano vai ter jeito de quê? Esborneano? De esborneano? É... Então de repente eu me... Me interpretei... Eu mesmo me interpretei mal... Eu não sei nem o que eu vou fazer... Essa pergunta... Porque acho que tu passa as férias aonde? Na esborna? Tu volta? Nós estamos convidando as pessoas... Para passar o veraneio... Conosco... No Teatro São Pedro... Não sei se eu já falei... Muito bem... Fazer esse veraneio... Na esborna junto conosco... Mas no Teatro São Pedro... Porque... Este ano... Estamos voltando... O ano passado estava em reforma... Não tinha ar-condicionado... Não dava para chamar as pessoas por aí... Porque não ia dar certo... Porque eu ia morrer... Agora... Estamos com ar-condicionado... Importado... Está esborna... Está gelando... Turbinado... Um ar-condicionado... Fantástico... Esborneano... Vem da esborna... Novinho... Vem da esborna... Fábrica esborna... Fábrica esborneana... Recondicionado... Muito bom... Olha aí... Já vou falar para o Licurgo... Vem vender para a Cidreira... Este ano... Em janeiro... Nós vamos ir assistir... Licurgo... Você está convidado... Tem convite... Tem convite... Tem lugar especial... Você... Guri de Uruguaiana... Nós... Te admiramos... Na esborna... Nós ajamos... A tua carreira... Fantástica... Junto conosco... No Teatro São Pedro... Reforçou... Que a cultura... Aqui... Deste lugar... Poderia... Florescer... E fazer grandes temporadas... E trazer grandes artistas... E envolver... Especialmente... O público... Que é o que nós temos feito... Durante todos esses anos... Guri de Uruguaiana... O governo provisório da esborna... Te manda uma saudação especial... Talvez até um título de cidadão... Talvez até um título... Dependendo de quanto... Estiver disposto... Para pagar... Mas que maravilha... Che... Carlos... Foi um grande prazer... Ter tido... Ter tido... Ter tido... Aqui... Ter tudo... Ter tido... Ter tido... Ter tido... Ter tido... Aqui... Com a gente... Dede... Vamos dar um... Um salve aqui... Para o maestro... Para o Kraunus... Para que ele... É Kraunus Sangue... Como é? Kraunus Sangue... Sangue... É Kraunus Sangue... Kraunus Sangue... Então tá... Vamos fazer um bar aqui... Um Copérnico... Como é que é? Na esborna... Na esborna... Na esborna... Se dança o Copérnico... Oh... La esborna... Se dança o Copérnico... Oh... Oh... Bah! Mas que barbaridade... Xê... Então eu vou chamar o... 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 Sem lambida hoje... Sem lambida... Cuspida depois dele... Depois toma uma cuspidinha dele... Um grande abraço aí em janeiro... Nós estamos no Teatro São Pedro... Assistindo... É... Esborna contra a taca... Mas que barra... Atraca... Contra a traca... Me... Vamos... Me dá o... Wiki ali... Me chama o Wiki... Para eu... Vamos... É... Ô... Rapá... Vem aí... Chama ele lá... Que ele vem... Eu só finalizar com ele agora... Batei um papinho com ele... Para ele dar o serviço... Como você disse... Um abraço... Grande figura, hein... Brincadeira... Poderão... Por gentileza... E que... Bá... É o Chico... É o Crão... Tá até falando parecido com ele... Tu falou com o Crão... É muito forte... Tu não pega o sotaque... De vez em quando... Quando tu vê... Tu tá falando assim... Com a patroa... Não... O Crão... O Crão... Tu fala de vez em quando... Assim que nem ele não... Mas ele é nós... É... Nós é eles... Tu sabe, né... Sei... Nós é eles... De vez em quando... Eu não lembro... Mas... São alter-egos... Alter-egos... Exatamente... De caixa... Mas junto com o Tangos... Ike Gomes... Teve em projetos paralelos... Como aquele que tu fazia... Vários... O teatro do Disco Solar... Do... Que tinha um homem-banda... Foi... Que andava com um... Fala aqui no livro... Também fala muito disso... Conta aqui... É... Que tinha o... Nós chegamos... O anão... O anão... Como é o nome? O Macuco Serra... O Macuco Serra... Que era o anãozinho... Foi... Depois tinha... Aquele que andava de... De bicicleta... De bicicleta... Também era mais um tipo... Era mais uma performance... Era um... Tu andava com aquelas bicicletas... Uma roda gigante... Eu tenho... Tu anda aquilo aí... Ando... Não cai? Já caí... O Macuco disse que vai comprar uma daquela... Mas não sabe andar nem de Monareta... Vai querer andar com uma bicicleta daquela... Aquela foi o meu sogro que fez pra mim... Que ele era... Ele era engenheiro mecânico... Ele tem uma roda de... É uma roda gigante... Que ele fez aquela roda toda... Os raios... E comprou alguns elementos que são de bicicleta mesmo... Pra dar... Então aprendeu a andar ali... Aprendi... Levei uns tombão... Mas aprendi... E esse espetáculo tinha vários personagens... Tu fazia... Junto com o Tangos... Tu tinha esse projeto para ela... Tinha... Porque quando a gente fez 10 anos... As pessoas... E nós mesmos nos cobravamos muito... As pessoas pensavam assim... Bom... Mas vocês não vão fazer mais nada... Não vão mudar... Sabe... E o teatro sempre cheio... E aí... Até quando a gente fez 5 anos... Tinha uma coisa assim... Que a gente estava lá montando um... Uma chamada... Lá na RBS... E o pessoal... Mas vocês não vão mudar... 5 anos... Já tem 5 anos... Não vão mudar... Não vão fazer outro espetáculo... E aí a gente... A Mari Lourdes olhou e disse assim... Ué... Vai quem quer... E ficou isso na chamada... Tangos e tragédias... Vai quem quer... Porque, pô... O teatro estava sempre lotado, cara... As pessoas gostavam... Nós gostávamos de fazer... Na verdade... Na nossa... Província aqui... Não tinha... Uma referência... De espetáculo... De longa duração... Mas se sabe que fora daqui... É... Irmavap... Ah, mas é... Irmavap também é uma exceção... Irmavap também... Ficou 15, 20 anos... É... E começou antes da gente... Depois da gente... O Irmavap... E... E... Mas tem poucos espetáculos... Assim que... De longa duração... Mas na Broadway lá... Tu vai ver... Os caras estão há 20 anos... 25... É normal... Ficar... Tem ainda hoje... Acho que os melhores do mundo... Ainda continuam fazendo... Aqueles espetáculos deles... Né, Xim? Como... Depois... São poucos... Que tem no Brasil... Em Porto Alegre... São poucos, né? Tu que teve... Tem essa carreira... E o Murilo do Gué... 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 São vários espetáculos, né? Que tu já fez... É verdade... A gente vai mudando também... É... Vai fazendo... Mas é o que eu achei... Depois do falecimento do... Do Nico... Tu fez o Krauss... E convidados... É... Permanecendo na linha... Da Sborna, né? Mas isso é primeiro isso... Antes disso... É quando completou 10 anos... O tango... A gente tava naquela ânsia, né? Tipo... Será que nós não sabemos mesmo... Fazer mais nada? Daí eu fiz o outro espetáculo... Que é um espetáculo experimental... Cheio de outros personagens... Não sei se você tá falando... E aí eu fiquei tranquilo... Porque não era uma... Uma situação assim... Que eu não consigo fazer mais nada... Fizemos... Deu pra ver o que a gente faz... Agora nós queremos continuar com o tango? Queremos! Então continuamos com o tango... E fazendo outras coisas também... O próprio Nico fez um trabalho também... O Nico fez vários... Fez vários discos maravilhosos... Aquele disco dele... Da música infantil lá... Que ele fazia... Como é que era? Ele fez uma ópera maravilhosa... Que era... Sete Caras da Verdade... Com coro... Fantástico... Foi uma das melhores... Não... Música pra dançar... Música pra... Ah não... Ele fez música de camelô... É... Música de camelô... Também não lançou essa música de camelô... Mas ele tinha um espetáculo solo... Que ele ia sozinho... Foi dos últimos que ele fez... Isso... Eu lembro... Que era só versões dele... Pra músicas bem populares... Ele fazia... Mas fazia versões meio clássicas... Sim... Música clássica da... Da... Ivete Sangala... Do Eu Tchan... Segura o Tchan... Segura o Tchan... Sensacional... E naquela época... Daí... Depois... E tinha o Rádio Esmeralda... Que tu era... Tu era... Diretor e criador da Rádio Esmeralda... Da Rádio Esmeralda... E o Rádio Esmeralda nasceu dentro do Tango de Trajeto... Que era um projeto maravilhoso... Maravilhoso... Também durou nove anos... Só parou porque a Adriana nos deixou também... É... A Adriana Marques... É... Depois a Simone fez o projeto dela... Que é o Chachados e Perdidos... Ganhou todos os prêmios da Sorrento naquele ano... Sensacional... Maravilhoso... E aí... A gente foi fazer o... Fomos voltar à Esbórnia... Né... Dois anos depois da passagem do Nico... Em 2016... E aí eu convidei a Simone Haslam... Lógico... Que era natural... Né... Porque... Ela... Ela conhece o estilo de performance... Nosso... Porque ela fez a Rádio Esmeralda... Que era maravilhoso... Dentro do mesmo estilo... Que eram duas comediantes... Musicistas... Não é? Sensacional... E aí eu convidei ela... E o Contra-Ataca e Contra-Ataca... Como é que foi essa história? Começou com Contra-Ataca... A Esbórnia e a Contra-Ataca... Foi a Mariluz que... Que... Trocou? Como é que foi a coisa? Não... É... Começou com Esbórnia e Contra-Ataca... Porque a Esbórnia tinha sido levado a um ataque... Com a perda do Nico... Então a Esbórnia e Contra-Ataca... E aí a Mariluz fez um release... Lá e... Cerrou uma letrinha... Esbórnia e Contra-Ataca... Eu disse... Meu Deus... Muito melhor... A Esbórnia e Contra-Ataca... É um trava-língua... É... Tem a ver com a Traque... Que é de navegação... A Esbórnia... Que é uma ilha flutuante... E depois eu descobri que existe mesmo... Contra-Ataca... Contra-Ataca... Existe... É quando o navio está atracado... E o outro vem... A Traca do lado dele é Contra-Ataca... E aí... Então já existia... Existe... Então... Ficou... Mas sobre a Esbórnia... A gente já ficou tendo uma aula aqui com o Cronos... E o Cronos que já nos contou... Essa história toda... Vem cá, Xê... Nós estamos conversando aqui há um tempão... Vamos mudar uma... O Licurgon... Traz um... Um mimo aqui para o nosso artista aqui, Xê... Nós temos um apoio aqui da Tupiniquim... Que é gaúcha... Olha aí... Cervejaria gaúcha... Que bacana... Já há três anos eleita a melhor cervejaria do Brasil... É mesmo? É verdade... E é gaúcha... Esse é o que que é esse... Deixa eu ver o que que é... Cerveja Puro Malte... Premium Larger... Larger... Tupiniquim... Larger... Larger... Ah, ele quer fazer o... Ah, ele quer fazer o Merchan... Tupiniquim... Quer fazer o Merchan... Riki Gomes fazendo... Agora eu quero ver que ela vai... Depois ela vai concorrer com a Sprottna Beer... Oh... A Sprottna Beer é uma loucura... Que bacana... É a única Beat Beer que tem aí... Olha... É... Ficou muito legal... Tem os personagens do filme no rótulo... Feita pelo Dado Beer... Olha isso... O cervejeiro do Dado Beer também... Fantástico... Fez uma coisa maravilhosa... Então tu entende de cerveja... Eu não entendo nada... Entendo nada... Mas eu bebi e gostei... Não, mas tu vai tomar essa Tupiniquim... Tu vai gostar também... Xê... Olha... Eu vou te dizer o quê... Eu conheço o Hiki já há um tempão... Um baita produtor musical... De Jingles, inclusive... Já tive o privilégio, né... De participar com ele... Em vários trabalhos também... E aí fiquei muito feliz... Deve estar aqui hoje... Conversando... Com essa lêndia viva do teatro... Vamos dizer assim, né... É maravilhoso... Porque... Rapaz, tu fala no teatro gaúcho... Tu fala no que aconteceu... Nesses 30, 40 anos aqui... Tu tem que lembrar... Tu tem que falar do Hiki Gomes... Tu tem que falar do Tangos e Tragédias... É uma referência para todos nós... E aí eu fico feliz de ter aqui... Esse bate-papo... Tenho certeza que... O pessoal de casa aí que está ouvindo... Quem gostou, dá o joinha lá... Quem gostou... Você não gostou... Não fala nada... Fica quieto... E aí também bota nos comentários... Se gostou... Quer ouvir mais... É fácil deixar... E voltando ao cartaz agora, né... Está voltando... De 16 a 29... De janeiro... De janeiro... Vai voltar a temporada de janeiro... Olha aí... Temporadas tradicionais... Vocês vão sair também cantando junto... Sempre... Ah, né... Olha aí que bacana... Então aí tem o Esbórnia contra a Taca... Agora em janeiro... No Teatro São Pedro... Temporada... A nossa temporada lá é abril... Pois é... Já abriu agora... A temporada do segundo semestre... Que até então... O Teatro São Pedro estava naquela de... Que ia fazer a obra... Fechar, não fechar... Acabou... Então mais um semestre que vai funcionar... Então aí liberaram... Deu novas datas... Abril é a nossa temporada lá... E janeiro... A temporada do Esbórnia contra a Taca... Com a Simone Raslan... Maravilhosa... O livro... Tu encontra lá no... Besouro... Besouro Box... Besouro Box... Tá... Pra adquirir o livro... Que tem toda a história do Ike... Que se confunde... É a história do Tangos... E a história do... Fala a história do... Um pouco da história do Nico... Fala de tudo aqui... Fala da história... Teatral do Rio Grande... Tá vendo? E... Esse espetáculo em janeiro... Tamo aí... Olha... Se não quiser nos assistir... Né... Assiste lá... Só ouve... No... É não... Porque a pessoa não... Ah é... Pois é... É... Que é só ouvir no carro... Que é botar no carro... Não gostei da cara do... É... Não gosto desse slogan... Vamos só ouvir... Tá bueno... Então fica lá ouvindo... No Deezer... E no Spotify... Tem tudo isso... Bacana... É... Negócio é chique... Então tá... Um brilho aqui... Um brilho de chimarrão aqui... Com o Ike Gomes Grande... Mas que bárbaro... Um brilho de chimarrão aqui... Um brilho de chimarrão aqui... Um brilho de chimarrão aqui... Um brilho de chimarrão aqui...